Gostou da fração da equipe hoje em campo? Foi melhor do que na semana passada? Um goleado para chegar, para conseguir colocar a equipe na fase certa? É importante. Futebol, principalmente o nosso hoje, é que você vê vários jogos. Claro que tem, de vez em quando, tem goleado. Mas a gente sempre vê, principalmente numa fase dessa. E você conseguir em dois jogos fazer sete gols e ainda deixamos de fazer outros. É claro que é importante. Mostra que o nosso time está chegando na área do adversário. Às vezes você faz um gol de longa distância, mas nós estamos chegando e criando situação de gol. Por isso, nós fizemos os quatro. É importante a gente destacar a marca do Magno Alves. Sem gols, com a camisa do Ceará. É a terceira passagem dele. O cara que tem identificação com o clube. Para você, ele é fundamental na sua equipe. O Magno Alves tem que estar presente dentro de campo. quando estiver à disposição e agora fazendo a festa do torcedor com essa marca legal, bacana. Claro. É um jogador que vocês já conhecem. Porque, como você falou, a terceira vez que ele trabalha aqui. Mas é um jogador que você sabe que, qualquer hora, ele está lá, botando a bola para dentro. É um artilheiro. E ainda mais a contribuição que ele dá fora de campo. É um parceiro para os outros. Certo? Então, isso aí também tem ajudado a que a gente comece a chegar onde nós queremos. Que é ganhar os jogos para chegar a ser campeão. E ele faz parte disso. Todos os outros fazem. Mas até pela situação dele, de ser a terceira vez. De ser o capitão do time. Claro que ele está sempre ali sendo ajudado. Porque ele está sendo ajudado pelos parceiros. Hoje mesmo, os dois gols, ele teve lá o espaço. Ninguém joga sozinho. Mas ele é, podemos dizer, uma liderança junto aos companheiros. Giovanni, em que pé está o progresso da FLEQUI? Já é o que você imaginava quando chegou aqui no Ceará? Está longe ou está bem perto? Minha filha, nunca tem no futebol que você conseguiu o que você quer. Não, parou aí. Aí a gente já chegou. Primeiro que no futebol ninguém chega 100%. Não chega ninguém. Quando você chega 80%, já está muito bom. Mas muito bom mesmo. Não é ótimo. E a gente espera chegar a esses 80%. Nós estamos ainda, acho que uns 60%, por aí. E tem algumas coisas para evoluir ainda. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.